Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, fazer aqui o vídeo de turnografagem da HW98, ficou a faltar isso no vídeo de apresentação, portanto, hoje vou fazer aqui um vídeo de turnografagem, um vídeo rápido, algumas pessoas pediram, então vai ficar aqui o vídeo de turnografagem. Vou aqui usar o lado radar, tenho aqui uma câmera a filmar o monitor, e aí uma câmera a filmar aqui o processo. Vamos começar aqui pelo HN Barracuda, que é o chumbo de eleição. O lado radar só vai apresentar a velocidade, para não estar a configurar o peso de cada chumbo individualmente. Portanto, este é o valor do primeiro tiro do HN Barracuda. E aí O. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.